Vão ser 331 crianças atendidas na nova creche, além de 4 salas pré-escolar. O novo espaço vai beneficiar ainda mais de 1.370 famílias do povo caigangue de Ipuaçu, que moram na terra indígena Chapecó. A creche vai ter salas para amamentação, lactário, fraudário e 4 creches para crianças de 0 a 4 anos. Vai ter também a pré-escola para crianças de 4 a 6 anos, parquinho e sala de cultura indígena. A construção está sendo feita na aldeia-sede da terra Chapecó, a maior reserva indígena do sul do país. A creche da terra indígena Chapecó, exatamente na aldeia-sede, é uma realidade hoje. Para nossas mães indígenas, que tanto precisam dessa obra, porque vai ser o diferencial dentro da terra indígena. As mães poderem trabalhar fora e saber que sua criança vai ficar em boas mãos, com todos os cuidados que uma creche requer. E não só isso. Para o município de Ipuaçu, a certeza de nós termos muitos visitantes de fora, que a nossa região vai ser ampliada, vai ser um verdadeiro cartão postal. A creche tem um formato diferente, ela tem uma simbologia diferente. Ela retrata exatamente a cultura do nosso povo caidão, que nós fazemos questão de mostrar para toda a região. Esse novo espaço deve ser inaugurado no ano que vem. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.